Hello, amores! Como vocês sabem, as lojas do Brás estão atendendo via online, por enquanto, até tudo normalizar, né? Então, a MG Modas, e pedi pra eu estar mostrando as novidades dos modelos que chegaram essa semana lá pra eles. Claro que fora esses modelos, gente, dá uma conferida no Instagram, que tem mais opções também, tá? Então, como eu não queria deixar de contar pra vocês as novidades, e muita gente não tem Instagram, eu resolvi trazer aí uma palinha pra vocês poderem ver os modelos que tem disponibilizados, e vão ter mais outros também. Esses que eu tô mostrando pra vocês, gente, várias estampas, tem mais cores também, do P ao GG no atacado, que sai acima de quatro peças, sai R$65, tá? Mas tem outros modelos também, gente, é importante frisar que a MG Modas tem uma infinidade de opções. É um modelo mais bonito que o outro, vai lá dar uma conferida, que tem blusas, tem calças, estilo blogueirinha, enfim, gente. Quem já é aí antigo no canal, já conhece que as peças de lá são de qualidade, e, claro, o atendimento tá sendo um pouquinho mais demorado, porque eles falaram que tem muita gente chamando. Então, eu vou disponibilizar aí o contato no final do vídeo pra vocês, façam os contatos, as meninas estão atendendo das 15 às 18, de segunda a sábado, através do WhatsApp, que eu vou deixar três números aí no final pra vocês. Tem no Instagram também, gostou de alguma peça que tá lá no Instagram, faz, monta o pedido, né? Faz um print das peças e entra em contato com eles, tá bom? Fora essas estampas que eu tô mostrando, gente, tem outras cores também e outras estampas. Então, tem que correr pra poder garantir. Antes, eu tava passando o link do grupo, né, pra vocês, mas como eles me passaram o contato direto das meninas, das vendedoras, Então, vocês podem entrar em contato através desses números que eu vou passar aí no vídeo pra vocês. Tem o contato da Giovânia, da Gleice, da Larissa e tem também o Instagram, tá bom, gente? Tudo direto da MG Modas. Tchau, 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 tchau.